Quanto que era, já estou bem enviado Puxo direto no caderno, remeximos o inferno Pensei a tua palavra no tempo, abraçou o interno Dou-se cara levada, tenho a casa arrumada Vendo essa pagada de uma vida quase mexada Pensei na vaga, vou atacar pelos prontos Soltantes e iguais, sem contar os sinicórnios Olha o céu ao céu, mas toda a gente foi e fez Apenas vou gritar, até arremetar as afeiras Eu que explico, e lembro-te da coisa Quanto é tudo, espero que eu ouça E lembro-te da coisa Quanto é tudo, espero que eu ouça Oh não!